Salam Aleiko rapaziada Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre criação de estampas Já vamos aprender na prática como que a gente faz uma, tá ligado? Então a gente vai criar aqui um arquivinho A gente vai aprender no Photoshop, beleza? Então a gente vai criar um arquivinho aqui no tamanho do 1 a 4, né? Eu posso botar em centímetros aqui nas minhas medidas, ó E vou botar aqui o tamanho de 21 por 29 Quer dizer que ela vai ter 21 de largura, né? Nesse sentido aqui Por 29 de altura, beleza? E a resolução a gente vai botar 300 Podemos trabalhar em RGB E transformar esse mix só quando a gente for Quando a gente for finalizado nossa arte pra não ficar tão pesado, beleza? Vou dar o OK aqui E ele vai abrir pra nós a folhinha A4 Feito isto A gente vai vir aqui na nossa área de trabalho E eu separei aqui algumas imagens, né? Eu vou escolher trabalhar com essa daqui, ó Vou arrastar ela aqui pra dentro do meu arquivo no Photoshop E vou soltar, ó E vou apertar o Enter É uma foto do 2Pack, né? E ela é quase do nosso tamanho A4 aqui, né? Tu pode escolher pra uma estampa Estampa Pra uma estampa, tu pode escolher com que ela tenha bordas, né? Ou Com que seja o objeto solto aqui no meio, né? O que que quer dizer isso? Quer dizer que tem que pensar Como que tu vai montar essa estampa Essa estampa que eu vou montar pra ele aqui Eu vou montar ela com um fundo, beleza? Ela vai ter a parte quadrada Mostrando na estampa Tem muita gente que não gosta de estampa quadrada na frente, né? Tem gente que gosta de uma estampa recortada E a gente vai fazer essa estampinha aqui, então Quadrada, beleza? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer É pegar a Pentool e recortar aqui O 2Pack, ó A gente vai vir aqui com a Pentool Quem ainda não tem muita Não é muito familiarizado com a Pentool Só lamento, mas tá na hora Vamos lá Ó, e a gente vai vir aqui E vai fazer toda a demarcação Do 2Pack Finalizando a nossa seleção A gente vai, né? Vai fechar a seleção aqui, ó E vai apertar Ctrl Enter Pra ele fazer a seleção Essa seleção eu fiz com a Pentool aqui, né? Fiz toda a demarcação de onde eu queria E apertei Ctrl Enter pra ele fazer a seleção Agora o que eu vou fazer? Eu vou botar uma máscara nele Né? Pra... É um modo de tu recortar as imagens Sem tu precisar perder nada que tu recortou Então eu fiz a seleção Vou vir aqui, ó E vou apertar pra ele fazer a máscara, ó Tudo que tava ao redor Do que eu não selecionei Ele transformou numa máscara, ó Eu posso dar dois cliques na minha máscara E inverter, ó Ele mostra o que eu recortei E o que sumiu, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho ele aqui, ó Vou diminuir com Ctrl T A gente redimensiona os objetos no Photoshop Diferente do Illustrator, né? Que tu não precisa apertar nada É só tu ir na ponta do objeto que ele diminui E que ele aparece a opção, né? Aí eu vou diminuir ele aqui, ó Segurando Shift Alt Pra ele manter a proporção Beleza? E o que eu vou fazer? Eu já vou pegar e vou criar um shape embaixo dele, ó Vim aqui no shape O teu pode estar em qualquer um desses aqui, ó Pode estar nesse aqui, daí tu clica e segura E solta no quadrado, ó E vou fazer aqui um shape, ó Vou fazer um shape vermelho Um shape vermelhinho Ctrl T novamente pra ajustar E vou ajustar ele do tamanho que eu cortei o... O Tupac, ó Então ele vai ficar assim, ó Vou dar um Ctrl G nos dois Pra poder... Pra poder... Girar os dois Girar os dois não, né? Posicionar os dois no centro agora Eu vou... Eu dei o Ctrl G pra unir Seguro o Ctrl e clico no background aqui, ó Selecionei as duas camadas Vou vir aqui no meu painel de alinhar, ó Vou alinhar o centro E alinhar o centro Tá totalmente alinhado ao centro agora Da nossa arte Eu vou fazer uma estampa bem simples hoje, rapaziada É mais pra vocês verem um pouquinho das ferramentas Então vai ser bem simplona Ela vai ser... Vai ter essa parte branca aqui E vai ter umas escritas Vai estar escrito Most Wanted Aí o que que eu ia botar aqui, ó Eu vou pegar minha ferramenta de texto Com a letra T Vou escrever aqui, ó Most Most Vou botar aqui uma corzinha pra gente ver Acho que eu escrevi Most Eita Tá sabendo, hein Most Eu quero Que essa estampa tenha uma pegada meio... Meio gangsta, né Meio... Sei lá Meio pesada Meio underground Essa letra não tá combinando Convenhamos, né Não está combinando Então a gente vai vir aqui, ó Vou selecionar ela Pra tu entrar na tua ferramenta de texto Do... Do texto que tu criou Tu aperta o T E clica na escrita Aí ele vai abrir Tu seleciona todas aqui E vai vir aqui na tua fontezinha Pra ela modificar, ó Aí Eu vou procurar uma fontezinha aqui Vamos ver se vai se encaixar Com o que eu tô pensando, cara Acho que é essa daqui, ó Essa aqui é uma fontezinha bacana A gente só tem que trabalhar um pouquinho nela, ó Só que essa daqui não tá tão under Deixa eu ver se uma... Ó, vamos fazer com essa daqui, ó Essa aqui é uma... É uma fonte meio gótica Pode ser com essa daqui Mostre Agora eu seguro o alt, ó Vou segurar o alt E vou... Duplicar lá pra baixo, ó Wanted 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 E vou... Centralizar Vou selecionar todas com control aqui E vou centralizar no centro Wanted ficou um pouquinho maior Do que a... Do que a artboard, né Do que a artboard... É, do que a artboard E... Então eu vou diminuir Só que não tá legível aqui, né Então... Vamos diminuir um pouquinho mais aqui, ó A imagem dele, ó Vamos trazer mais que os porcentos na real E esse Most Wanted Aqui Tô fazendo na improvisada, viu rapaziada Esse Most Wanted A gente pode pegar E deixar no mesmo tamanho que essa fonte Então a gente vai entrar nessa fonte aqui, ó E viu que tá lá? Tá 121 com 12 Eu vou lá no Most agora, ó Vou dar dois cliques também pra entrar E vou botar 121 com 12 Agora eu só alinho novamente ao centro, ó Selecionei os dois Pego a ferramenta de seleção E alinho ao centro Beleza? Então, aqui tem uma estampa Mega simples Do... Do Tupac, tá ligado? Tem diversas maneiras Ai, pausa pro café Tem diversas maneiras de tu fazer uma estampa Ah, parecido Mas fica muito simples Ficou, tá ligado? Mas Se tu aplicar numa camiseta Isso aqui fica muito foda, tá ligado? Agora Outro tipo de estampa que a gente pode fazer É que nem eu sempre falo Ah... Quem viu a live anterior Criando uma estampa no Illustrator O texto, ele é fundamental Pra te ajudar na criação de uma estampa, né? Aqui no caso a gente tá usando só o... O Tupac, né? A gente poderia pegar Ah... Intervir na foto dele, né? Virar aqui no olho dele Criar um shape, ó Criar um shape aqui Ó, vou criar outro shape agora aqui do outro lado No outro olho, ó Ctrl Enter E posso pintar de vermelho também, ó Mostra o antes Já fica diferente Outro tipo de estampa que a gente poderia fazer É o seguinte, ó Eu agrupei tudo agora Vou botar aqui, ó Estampa 1 Vou dar um Ctrl J E agora vou dar um Ctrl Shift G Pra desagrupar Vamos tirar aqui, ó O olho E agora eu vou fazer uma... Uma espinada no som dele Que é Hail Mary, se eu não me engano Hail... Mary Acho que é assim Aí como ele fala Hail... O Hail Mary é um S, meio Ave Maria, tá ligado? O que que daria pra gente fazer? Mano A gente poderia fazer uma auréola aqui, tá ligado? Relacionado a anjo Já ficaria do caralho Como que a gente faz isso? Vem aqui em cima do desenho, ó Cria uma camada invisível Aí tu pode fazer com o brush Tu pode fazer com a pen tool Como tu quiser Eu vou escolher fazer com o brushzinho aqui Pra ficar bem trash, ó Vou configurar um brush aqui Vou mostrar pra vocês agora como configurou um brush Eu cliquei nesse brush aqui, ó Que já vem no Photoshop E vou botar ele pra girar aqui, ó No Shape Dynamics Angle Jitter Ó, ele vai girar Olha ali como é que ele muda, ó Ele vai girar agora Talvez eu vou aumentar um pouquinho o espaçamento aqui, ó E vou fazer Vamos pegar uma cor amarela Uma corzinha amarela aqui, ó Pra gente fazer essa O bagulho é bem desenho mesmo, tá ligado? Tem muita gente que usa esse estilo de De brush Pra Pra aparentar giz de cera, tá ligado? Desenho giz de cera As vezes a pessoa acha que tem que baixar um brush Pra pintura Um brush Um brush pra Pra fazer tal coisa E muitas vezes É só A configuração dele que tu altera E ele já dá uma característica bacana Aí Hail Mary Na real Deixa eu pegar o olho aqui de baixo Que eu fiz Vou botar aqui, ó Vamos botar um Um olho branco aqui, na real Opa, aqui não Volta Vou dar um Control U Opa Volta Vou dar um Control U Vamos tirar a saturação, ó Vou aumentar a luminosidade aqui, ó Hail Mary Bagulho meio Ao mesmo tempo que é Ave Maria O bagulho tá pegando aqui pro 2-pack Aí agora o que a gente tem que fazer? Eu só tenho que botar essa parte da auréola lá pra trás, né? O que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui, ó E botar ele pra baixo do 2-pack Que ele já vai ficar Ali a Pra trás A auréola Aí eu só posiciono aqui mais ou menos como eu quero O bagulho já tá Daquele jeito, ó Rapaziada Então Hail Mary Na real Acho que aquilo ali Ia ficar massa escorrendo, né, mano? A gente pode pegar o brushzinho E fazer aqui, ó Dar uma diminuidinha nele E faz uns escorridinhos assim As ideias vão vindo, viu, rapaziada? Aí agora Eu quero fazer ela escorrendo aqui por cima também Só que se eu desenhar aqui embaixo Ó Ele vai passar por baixo do 2-pack Eu quero que ele passe por cima Então eu vou vir aqui, ó Vou criar uma camada em cima dos olhos Mesma coisinha do amarelo Eu só vou agora Desenhar esse... Esse escorrendinho aqui, ó Beleza? Aí parece que ele tá escorrendo aqui por cima do... Do 2-pack, ó E já que a gente tá patifando Vamos patifar no olho aqui agora Só que aqui no olho Agora eu pego o brushzinho Normal Tiro o espaçamento dele Às vezes o brush tá com o espaçamento O nosso brush nada mais é do que um círculo, né? Esse espaçamento, às vezes, ele fica suado o traço Ele fica por aqui, né? E daí ele dá umas travadinhas Se tu tira o espaçamento Ele fica lisinho, lisinho, lisinho E aí é isso que a gente quer, rapaziada Aí eu vou pegar aqui a corzinha Que eu tô usando E vou fazer aqui uma... Uma lagrimosa aqui, ó Uma lagrimosa como quem não quer nada Aí lá também Uma choradela aqui Aí aqui a gente já tem a nossa estampa Hail Mary Ó, então a gente tem... Deixa eu botar aqui, ó Vou botar aqui Estampa 2 Então aqui a gente criou duas estampas E eu vou mostrar pra vocês agora Como a gente aplica no mockup Pra vocês verem, né? Pra vocês analisarem Como fica massa, mano Ó, case site Vou botar aqui camiseta, camiseta, camiseta Quem quiser esse mockup Eu disponibilizei ele lá no grupo do Facebook O Salamalike Te... Procura lá no Facebook Tu vai achar esse mockupzinho É muito bom Tu pode utilizar ele Eu disponibilizo pra download lá E tá valendo, hein, mano? Pra tu mostrar pros teus clientes Pros teus amigos Aí ele, como tu dá dois cliques ali Olha como ele funciona É barbada Agora eu simplesmente vou trazer Essas duas estampas aqui pra dentro Vou levar as duas Aqui pra dentro Óbvio Vou ter que dar uma diminuída no arquivo Porque é gigante O tamanho que eu criei, né? Esse aqui é um mockup Pra... Pra... Pra rede social Então ele não é tão pesado Ele é pequenininho Piguinho, né? Que nem eu falo pro meu filho Ele é um mockup piguinho Ó, então aqui, ó Vamos deixar a estampa 1 Tiro aquela estampa que tem embaixo A estampa 1 Pra gente ver como é que vai ficar, ó E vou dar um yes aqui Eita Tava demorando a tosse Ó, óbvio Aqui tá no tecido preto Eu vou vir aqui no mockup Vou botar o tecido branco Poderia até ser... Ser até um tecido amarelo, ó Tecido branco aqui Temos essa nossa primeira estampa Que já tá do caralho, hein, meu? Ó Vou botar um pouquinho Cinzinha pra não ficar tão preta aqui Então já temos aí A estampa 1 Né? Agora vamos para a estampa 2 Também ficou do baralho A Hail Mary Aliás, é um som muito foda Aliás, outro som foda Hail Mary É um que tem o Jonga e o DK também É muito foda Ó Mano, essa daqui É uma que com certeza eu usaria Tá ligado? Temos outra aqui, ó Então Duas camisetinhas Duas estampas criadas no Photoshop Barbada demais Óbvio Quando tu for mandar pra empresa Essa aqui Que vai fazer a serigrafia pra ti Eles não tem que só ter o trabalho De você fazer a separação de cores, né Das imagens Fazendo cromia e tal Que isso é um assunto pra outro vídeo Mas Geralmente tu criando assim as estampas As pessoas que vão imprimir pra ti Já são craques em fazer isso Em separar as cores E vão fazer essa mão pra ti Então Mano, é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece De deixar o like É muito importante Andei meio parado aí Uma semana e pouco Com uma gripezinha foda No sul aqui Tava muito frio Ainda continua frio E Eu por ser meio fraco de saúde, né mano Tenho intolerância a glúten e lactose Sabe o jeito, né mano Não posso comer um monte de coisa Então Organismo Qualquer coisinha Se der um peito do meu lado Já era, mano Não, mas é isso aí Rapaziada Tô voltando Espero ter ajudado Se vocês querem esse mocap Aparece lá no Salamalike É lá no Facebook, mano Procura lá no Facebook Um grupo chamado Salamalike Que vai tá lá o mocapzinho E tem uma galera do caralho lá Que tá sempre publicando os trabalhos Queria mandar um salve pra todo mundo E é nóis, mano Cara Deixa o like aí Tamo junto e Salamaliku E é nóis Que vai tá lá no Twitter Que vai tá lá no YouTube E é nóis Que vai tá lá no YouTube Pobre Tá logo E é nóis Ö Griffin E é nóis E é nóis E é eso É osti